Pai, boa tarde, tudo bem? Ô filho, Deus abençoe. Escuta, nós estávamos andando na Berlândia hoje e eu achei uma água muito mais cara do que a água que eu comprei no aeroporto. Eu paguei uma garrafinha de água no aeroporto, 10 reais. Essa aqui é 34 reais na promoção. Na promoção. Olha que coisa linda, é o nome dela. Pai, isso. Bom. É, quase, eu nem sei falar não. A minha esposa vai tomar um golinho que isso é água remédio. Essa é a água das montanhas. É a água das montanhas, aqui ó. Importada. Importada. Pensa bem, isso aqui é mais do que um remédio, 36 reais e está na promoção. Ó, tem que ser pouquinho que a senhora entossiga. Não, mas a gente tem que tomar um copo logo nova, é isso aí? Não, entossica, remédio, cara, sim, entossica. Olha, é boa? É. Não tem gosto de sal, não? Não, é destilada. Água fina. Essa você pode misturar até no uísque, essa é a própria para você colocar no uísque, em bebida destilada. Parece que eu vi um peixinho nadando aqui. Ah, mas que água cara, de tão cara que ele é, é doce, né? É. Não é doce? É, ela tem doce ainda. Hum, e que que é isso? E esse docinho aqui? Um alfajor. Um alfajor. É o doce da Argentina. Da Argentina? E olha que coisa cara. Hum. Experimenta aí, mas vamos ver o que a mãe vai falar aqui, no doce da Argentina. E a gente falou assim, mostra essa água mais de perto, o pessoal vê o nome direitinho. Olha aí, olha só que coisa. Promoção, hein? R$36,00. A garrafinha, ele não é fácil abrir. Ah, o pai dá conta de água, meu pai abre a ceifar assim para você. Deixa eu abrir isso aí para você, então. Ó. Abriu. Abriu? Abriu? Ó, tem, tem. Mostra para nós aí, seu alfajor. Agora você também está com azeite de 5 litros aqui, né? Da Argentina. Ué, azeite de 1 litro. De 1 litro. De 1 litro. É da Argentina também. Aqui no mercado ele está 59, 55, 60, a garrafinha de meio litro. Agora eu estou comprando aqui, 5 litros. Olha, na promoção, 5 litros. Olha. De azeite. Olha, que coisa da Argentina. E aí, mãe, o que você acha do alfajor? É um louço saboroso, mas... Você conseguiu pegar esse nome de leitinho? Peguei. Azeite de oliva da Argentina. É, minha senhora. Olha que beleza. E o preço dele? Olha, promoção, 200 reais. 5 litros. 5 litros. E ali no mercado é 60 reais a garrafinha de meio litro. Essa garrafinha aqui é 60, que eu vejo, né? 500 mililitros. Olha que legal. Olha. Ali no mercado... Quantos é milhentos que ela é? Nem meio litro. É 500 milhentos ali, olha. Olha. 500 milhentos. 59 reais essa aqui. 58, 56. Vai aí. Tem mercado de 60. E aí você pega e compra 5 litros desse aqui por 200. Olha que promoção. Olha aí. E é de oliva, legítimo. Olha aí. Não tem piada. Isso aqui é coisa boa. Mexerica do Japão. Mexerica aqui. As mexericas fofas, esquisitas. Essa aqui é 11 conto. Mas olha que belíssima. Parece que eles passam até um molho mesmo. Chega até brilhando. Tem verniz, pai? Tem. Olha aí. Tá brilhando. Olha. Manga. O que é isso? Manga é daqui mais uns meses. Meu, já tem manga aqui, olha. É... Que coisa linda, gente. Isso é pouco demais. O que é que? Vai ter minha água para aí ser remédio puro. Veja. Pão seu remédio. Pão seu remédio. Pão seu remédio. Um brinde. Um brinde com o remédio. Isso aqui, olha. Devagarzinho, senão bloqueia o remédio puro. Isso aqui cura quebrante, malhoiado. Se for feio, fica bonito. E se for bonito, fica feio. É que as receitas são água, alfajor e azeite. A pessoa fica bonita. É água, alfajor misturada com azeite de oliva. Cura qualquer doença. É baratinho, né? É uma beleza, porque é barato demais. Muitas... Muitas...